Com o novo Ceará, nessa versão 2019, é um esboço de time, ainda imagino que deve mudar muito ao longo da temporada. Mas eu gosto do time do Ceará, sinceramente falando, eu acho que já mantém uma base legal do ano passado e alguns jogadores... Por exemplo, o Fernando Sobral é uma grande aposta que eu faço, acho que o Fernando Sobral vai dar muito bem no Ceará. Dá uma olhada aí no nosso telão pra gente conferir de novo a escalação hoje, né, uma ideia de time. Diogo, o cara joga com os pés, o Ceará vai se acostumando com ele, é claro que vem aí o Richard também. Aí, São Mel Xavier e o Felipe Jonathan se mantém, o Valdo é um jogador muito útil, muita gente tosse o nariz pro Valdo, mas eu acho um jogador muito útil. Luiz Sobral é inquestionável, Juninho e Edinho, Juninho jogou bem demais na reta final, né? Você começar uma temporada, mesmo ainda tendo alguns problemas, o Ceará só não tem do meio pra trás, praticamente igual que terminou. Isso aí eu tô contratando o Ricardinho, que era o meio centralizado, principalmente depois do Cadastro Contunde, por conta do imbróglio Everson. É verdade, é verdade. Se não, porque o Valdo foi quem terminou, o Thiago Alves já tava contundido na última rodada. Exatamente. Então, era o time do Ceará. Inclusive, o Thiago permanece no grupo, porque ele tá entregando o departamento médico. Mas, assim, é muito melhor, muito mais fácil você começar um trabalho de até de reestruturação da equipe, quando a base defensiva tá lá. Porque é muito mais difícil você organizar a casinha atrás, o Ceará viveu isso, tá no campeonato brasileiro da Série A e o Liska sabe bem disso. Aí vai vir toda uma questão de quem vai chegar, por exemplo, o Felipe vai entrar nesse time, tem mais gente pra ganhar posição. E eu acho que a chance de ouro precisar pra quem? Ricardo Bueno. Pois é, e aí eu acho que é o grande, a grande questão... Interrogação. A grande interrogação, porque perde um jogador que é uma capacidade que o Arthur, difícil repor o jogador com o mesmo nível, né? A força ofensiva do Ceará, de fato, do bom momento na Ceará, não está em campo, porque era o Xadá, que já tinha ficado de fora na final, o Leandro e o Arthur. Um abraço.